Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado E dessa vez aqui trazendo mais um conteúdo pra vocês né mano, hoje a gente vai estar falando um assunto que vai interessar muito vocês Hoje a gente vai falar algumas manias que pode danificar seu carro rapaziada, na hora que vocês forem dirigir Estamos gravando com uma posição diferente, estamos indo pra casa, hoje é domingão, a gente veio Veio trampar, estamos indo almoçar em casa né mano, jantar, tão louco, estamos indo almoçar E aproveitamos pra gravar um vídeo pra vocês mano, trazendo aquele conteúdo, aquele conteúdo de valor pra vocês E hoje a gente vai estar falando aqui sobre algumas manias que pode danificar seu carro aí né, que você não sabia cara Que realmente pode danificar muito seu carro rapaziada Vamos logo começando, peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem Isso aí vai fortalecer demais a gente nessa caminhada Estamos quase batendo 17 mil inscritos, a gente vai bater se Deus quiser né, estamos ralando pra isso Trampo e mercado mano, pra quem não sabe, acha que a minha vida é fácil, não é, trampo e mercado Vocês sabem que é uma vez na semana a gente folga, às vezes a gente trabalha a semana inteira e folga um domingo Então vamos lá rapaziada, hoje a gente vai falar algumas manias que pode danificar o seu carro cara Que você às vezes não sabia disso né, e às vezes você acaba fazendo no seu carro aí E não percebe mano Então bora lá, começando rapaziada Uma das coisas que pode danificar seu carro aí, que você às vezes não percebe e acaba fazendo no seu carro É andar com a mão no câmbio rapaziada Vocês andar com a mão no câmbio pode danificar muito a parte do câmbio do seu carro O câmbio ele foi feito pra engatar as marchas rapaziada E pra deixar ele solto rapaziada Não pra ficar com a mão em cima do câmbio Isso daí acaba danificando a parte do câmbio do seu carro Então quando você for dirigir cara, não fica muito usando a mão no câmbio Porque aquela forcinha que você faz aqui no câmbio Ela, rapaziada, danifica mano, danifica Vocês pensam que não, mas qualquer pezinha aqui em cima aqui Acaba aí danificando a parte do câmbio do seu carro Eu tenho o costume de andar com a mão no câmbio Eu sempre, tipo assim, vocês podem ver nos vídeos Às vezes eu sempre tô com a mão aqui ó Isso acaba danificando a parte do câmbio do seu carro Então não ande com a mão no câmbio mano Não fica com a mão em cima Engatou, tira a mão, coloca as duas mãos no volante cara Não fica ali com a mão na parte do câmbio Uma das coisas também que pode danificar seu carro E às vezes vocês nem percebem cara E muitas vezes acontece de você fazer Eu simplesmente assim faço Às vezes acabo esquecendo E acabo fazendo É andar com o pé em cima da embreagem Muitas pessoas têm o costume de Ficar com o pé no acelerador E o outro já na embreagem em cima Pra poder engatar as marchas Não rapaziada, não façam isso Cara, engatou o carro Acelerou, tirou o pé da embreagem Ele tira o pé, esquece a embreagem Tira o pé, deixa Vai só no acelerador rapaziada Não fiquem com o pé em cima da embreagem Porque também pode acabar danificando aí a embreagem do seu carro Muitas vezes a gente esquece A gente tá no trânsito lá E fica com o pé na embreagem Mesmo com o carro engatado A gente ainda fica com o pé na embreagem Apertando um pouquinho E isso daí pode trazer problemas futuros Para a sua embreagem E para o seu câmbio Então não façam isso, afateada São costumes aí que podem danificar muito o seu carro Então prestem muita atenção nessa parte Passando o caminhãozinho ali Estamos voltando para o trampo Daquele jeito Rapaziada, uma outra coisa também Que pode danificar seu carro E às vezes vocês não levam em consideração a isso Muitos de vocês Às vezes judia do seu carro E acaba não sentindo tanto É quando você for sair com o carro Ou estiver andando com o carro ali Porque todo carro ele tem o tempo dele, cara De aceleração e de embalo Muitas pessoas elas tem o costume De pisar até no assoalho lá no carro No acelerador Para o carro acelerar mais ainda Cara, isso daí danifica seu carro Às vezes você tá forçando o motor do seu carro ali E às vezes não acaba não percebendo Mas se você for acelerar um carro, cara Vai acelerando de pouco Até dar um embalo, cara Já não vai com o pezão e afunda lá no assoalho não Isso daí pode trazer problemas futuros também No seu carro, cara Simplesmente no motor Então, cara, deixe seu carro no tempo Acelere com o tempo, cara No tempo do seu carro Vai acelerando de boinha Até ele embalar Não queira pisar com tudo E ficar com o pé lá no assoalho Lá no acelerador O carro embalar Porque isso daí pode danificar muito o seu carro, cara Não façam isso, rapaziada Então são algumas coisas aí Que podem danificar seu carro Às vezes vocês não levam em consideração Mas faz muita diferença Então não passa, cara É coisas que eu acabo esquecendo E fazendo também no meu carro, né Mas são coisas aí prejudiciais aí Futuramente pro seu carro Então não façam isso, cara Estamos voltando pro trampo Daquele jeito Domingão, cara Tô cansado demais Só que A gente tamo aí, velho Voltando aí com tudo Domingão Bravo Dia das mães Mas bora trampar, né, cara Não pode parar nunca Não pode parar de sonhar Não pode parar de correr atrás das oportunidades Da vida E bora pro trampo, mano Daquele jeito Rapaziada Deixa muito like nesse vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha Tamo quase batendo 17 mil inscritos no canal, mano E bora pra mais um dia aí, cara Se Deus quiser vai dar tudo certo Né? Tamo junto E compartilha com seus amigos, rapaziada Esse vídeo aqui, né Que às vezes pode ajudar Ele aí A prolongar a vida útil do carro, cara Que às vezes ele não sabia Às vezes ele tem um costume desse Então compartilha aí pra ele, mano Ajuda um Cada um ajuda o outro Né? E vocês fortalecem a gente também Aqui no canal Daquele jeito Bora pro trampo Ultimamente a gente também Sem tempo aí de gravar Sem tempo de trazer alguns conteúdos diferenciados Como os upgrades Né? Tá muito difícil, cara Sobrar dinheiro pra mim Comprar as peças pra fazer no carro Alguns upgrades Não tá sobrando dinheiro Só abastecendo pra ir trampar, mano Tá osso, cara Imagina só trampar pra abastecer carro Tá difícil demais Mas um dia a gente vai vencer Se Deus quiser Tô ralando demais pra isso, cara Tô ralando demais, rapaziada Pensamento positivo sempre Correndo atrás das oportunidades Sempre também E um dia a gente vai chegar Se Deus quiser, mano Um dia as coisas vai clarear mais ainda E um dia vai sobrar mais dinheiro Pra gente fazer as coisas Que a gente deseja no carro Porque ultimamente não tá dando não, cara Não tá sobrando dinheiro As coisas subiu demais, rapaziada Eu não tô conseguindo comprar peças Não tô conseguindo comprar Comprar Os figurantes, mano Pra fazer no carro Acessório Sabe? Não tô conseguindo Não tá sobrando dinheiro, mano O único dinheiro que tá sobrando É pra pagar a internet Né? Às vezes a gente passa Até uma dificuldade aí Pra pagar a internet Às vezes Mas é assim mesmo Pra quem acha Que a gente só lucra no canal A vida não é só assim Eu mais gasto Do que lucro, rapaziada Mas Deus abençoe vocês Um dia a gente vai vencer Um dia a gente vai chegar lá Se Deus quiser Vou continuar ralando Até chegar Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Fui, mano Fui, mano